Você sabe, Conde, eu acredito muito que a gente tenha que entender o que é o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito prevê também, apesar das liberdades, uma coisa fundamental, que é o uso, quando necessário, como monopólio legítimo, da violência para a manutenção do Estado. Então, em momentos em que o Estado Democrático de Direito sofre ameaças, esse poder que emana do povo, que tem origem no voto, ele precisa se transformar também num processo de defesa. Que, por mais que pareça para os democratas um momento complexo, usar a violência para defender a democracia, isso, em determinadas circunstâncias, é necessário. Houve, por exemplo, na noite de segunda-feira em Brasília, e a gente fica observando daqui, a gente tem o aspecto emocional todo, porque a gente analisa, mas também é brasileiro, vê a coisa acontecendo. Ali a polícia deveria ter agido com veemência, não há outra palavra para ser dita. E, em determinadas circunstâncias, a gente vê, e é muito comentado na imprensa internacional, inclusive, uma certa leniência, uma certa inatividade das forças policiais, que deveriam, sim, estar nas ruas defendendo a democracia. Isso também, e tem sido apontado na imprensa, a imprensa finlandesa não cobre tanto o Brasil, mas principalmente a imprensa francesa, a imprensa portuguesa e mesmo a espanhola, que tem um pouco mais de relação com o Brasil, tem sido muito comentado e tem sido muito questionado o porquê desses movimentos, por exemplo, em frente aos quartéis, e absolutamente ninguém, ou pouquíssimo, para que essas manifestações sejam arrefecidas. Hoje foi, talvez, o primeiro momento em que há operações específicas, mas a mando do STF, o que, a princípio, é algo complexo, porque não precisaria chegar ao STF. Qualquer momento em que você para o seu carro em frente a uma instalação militar, você parar hoje o seu carro na frente, talvez hoje não, porque está lotado de gente lá, mas se você, em dias normais, parar o seu carro em frente a uma instalação militar, sempre haveria algum, pelo menos o recruta ali que fica na porta, querendo saber o que você está fazendo lá e pedindo ou mandando que você saísse dali porque ali é uma instalação militar. Agora, quando há esse movimento todo e ninguém faz absolutamente nada e as polícias ficam nessa, ah, não posso também, que é um local de atuação exclusiva das Forças Armadas. Isso tudo demonstra que o governo Lula vai contar, foi uma vitória da democracia, principalmente pelo amplo apoio que houve nessa eleição, só que há feridas abertas que precisam ser muito bem cuidadas. Acredito que o futuro ministro da Defesa tenha já conversado com os próximos comandantes também das Forças, justamente para que haja um trabalho coerente. E, principalmente, isso é o que a gente observe, as polícias militares precisam ser observadas de perto, principalmente os praças, os oficiais têm toda uma educação militar voltada à ideia de liderança, à ideia de galgar postos dentro da própria polícia, mas os praças, como eles, em geral, não têm grandes esperanças em termos de evolução na carreira, eles criam algumas narrativas dentro dos próprios conjuntos, dos próprios grupos, inclusive nas redes sociais, em WhatsApp, uma ideia de que os praças precisam tomar conta das forças militares. Isso é extremamente perigoso, por quê? Se nós pensarmos em número, os praças estão em maioria em relação aos seus comandantes. Então, é importante que haja uma preocupação, creio que o ministro Dino também esteja, que vai continuar com o Ministério da Justiça, junto com a Segurança Pública, tenha uma preocupação aí para conversar com os secretários de segurança, justamente para entender como é possível diminuir este estresse, porque não vai ser fácil o início de um governo com esse tipo de situação que a gente consegue enxergar daqui.